Sobremesa super gelada, incrivelmente cremosa de chocolate com morango que você vai aprender a fazer em apenas um minuto. No liquidificador, use uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Logo depois, coloque 300 ml de leite líquido e 200 gramas de chocolate em pó. Tampa e bata bem. Nessa receita é linda e maravilhosa também. Você gosta de morango, né? Qual a fruta que você mais gosta em sobremesas? Me conta. Adicione 18 gramas de gelatina sem sabor e ponha para bater novamente. Você que é um amante da cozinha, sabia que o Facebook só está mostrando os nossos vídeos para quem está interagindo nas nossas publicações? Então, para sempre receber nossas receitas, deixe uma reação nesse vídeo e escreve um sucesso nos comentários. Pode ser sucesso. Se estiver gostando, já compartilhe essa receita. Beleza? Sucesso! Prepara uma forma untada com óleo. Coloque 350 gramas de morangos cortados em rodelas e despeje toda a mistura. Beleza? Sucesso! E aí, leva para a geladeira e deixa lá até afirmar. Rapidinho. Receita pronta. Agora é só fazer o corte, levar para o prato e desfrutar dessa delícia que é um sucesso. Quando você fizer, vai se apaixonar pelo sabor, pelo cheiro, por tudo. Vou deixar umas cenas passando no final para você que chegou até aqui e gostou dessa receita maravilhosa. Me escrever o nome da sua cidade, curtir muito e compartilhar também. Beleza? Muito obrigado e muito sucesso! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti